Bom, a piada está aí, saltando, né? Só falar, vai longe, né? Foi em Campina Grande, o próximo jogo vai para Manaus, né? Ah, levantou e você cortou, né? Mas, realmente, eu acho que São Paulo tem que melhorar bastante, cara. Eu acho que ele tem obrigação de chegar na fase quando ficam os 16, né? Quando chega o pessoal que está lá na Libertadores. Então, a primeira fase que está agora tem 80, agora já vai para 40. Ele tem que chegar entre os 10. No mínimo isso, né? No mínimo isso e depois, quando vier a parte decisiva, depende ali do sorteio. Eu acho que São Paulo tem bons jogadores. Eu acho que tem jogador ali que precisa render mais. O Luciano está voltando agora. Eu acho que está na mão do Sene, cara. O Sene, ele tem que fazer o São Paulo jogar mais do que está jogando. Porque jogador para isso, ele tem, né? O Nicão hoje melhorou um pouco. Tem o Luciano, tem o Caleri. O Rigoni que não pôde jogar. O Rodrigo Nestor, esse jogador portentoso, né? Jogou uma partida espetacular hoje. Tem o Diego subindo. Então, eu acho que o Rogério tem que fazer o São Paulo render mais do que está rendendo. Hoje eu não gostei do Sara, cara. Eu achei... Perdi aquele gol ali, depois... Eu acho que o Sara, como a gente disse... Outro dia eu estava conversando isso. Também é um jogador tático, né? Só que é incomparavelmente melhor que o Alisson, né? Ele cabeceia bem, ele chuta bem de fora da área. Joga pela direita, pela esquerda. Mas também, quando o jogo não sai, ele não rende bem, né? Hoje, você vê, se ele não acerta uma cabeçada, se ele não tem um chute de fora da área, tá? Parece que ele não tem brilho, né? Eu acho que não tem aquela criatividade. Eu acho que o time grande tem que ter um jogador que tenha brilho, criatividade. Um jogador que com um par. É só lembrar o Renato Augusto. É só lembrar o Giovani, né? Giovani não, o Juliano. É só lembrar esse tipo de jogador, né? Eu acho que São Paulo precisa ter esse jogador que quebra a linha com um passe, que deixa alguém na cara do gol. E eu acho que o Sara não está fazendo esse papel, não.